Mais um vídeo foi postado no canal, foi liberado Se inscreva no canal e deixa o like bem legal Oi galerinha, tudo bem com vocês? É o seguinte, hoje estamos aqui para começar mais uma aventura aqui no canal, isso mesmo Só que dessa vez seu cebolinha, não estou sozinho Porque eu trouxe comigo a minha amiga Mônica É o mesmo pessoal Então deixe o seu like, se inscreva no canal e também Ative os sininhos das notificações Porque nós vamos numa toagem muito divertida De um calinho no ar com o Willis Ai vai ser muito legal, eu já subi aqui as escadinhas Eu também Vamos para o nosso calinho, onde você vai sentar a Mônica? Eu vou sentar aqui Meu Deus, ela pegou o outro calinho Então senta de uma vez Tá, eu no outro É isso, vamos lá Uau, vai começar a aventura Que divertido Uau, uau, comenta aí embaixo Quem gosta de andar com esse calinho? Eita, tinha uma menina ali embaixo, eu acho que ela caiu do calo dela Ai, ai Você tem que segurar bem na sua bolinha Verdade, nós temos que segurar bastante para não moler Ai, que medo Que medo O teu cabelo está indo para tudo que é lado Não, meu cabelo está voando Ai, esse loop Eu tô amando isso aqui Eu tô adorando Mas dá um beijo Cuidado pra você Não perder o dente, bônica Ai, Cebolinha, cuidado Pra você não perder o restinho dos seus cabelinhos Qualquer coisa a gente usa o seu dente de feio Ai, você já tá falando bebista Bebista O seu dente a gente usa a feio Ai, socorro Socorro, socorro, socorro Quem é que vai o bebê Gente, isso é muito louco Nós estamos a 100 quilômetros por Lola Oi, calo Eu não sei Talvez Do outro lado do mundo Em Náunia Em Náunia Náunia Então, isso que eu falei Você fala tudo errado Ai, você que é uma invejosa Socorro Ei, Monicuda Esse é o momento que você tem Pra fazer uma declaração pra mim antes de nós moler Você tá maluco? Nunca! Faz uma declaração dizendo que sempre me amou Mas nem que fosse a última coisa Mas é que é a última coisa Socorro! Senhor amado Fomos sugados pra esse lado Ai, meu Deus Que isso? É uma pivada? Eu acho que sim Eu acho que isso aqui é o banheiro da Mônica Ai, chegamos Cheguei Cheguei chegando No bagunçando a Zola toda Fique-se idone Eu quero mais aqui Se exploda Vem, Mônica Ai, meu Deus Agora vamos aonde? Agora a gente vai testar esse palco desse malpão Eba! Que na verdade não é bem um palco, né? A gente só tá mesmo passando pra ver o que tem aqui Eu sou curioso Eu também sou Gente Tem dois meninos aqui Eu acho que foram eles que fizeram esse mapa Que divertido Ei, menino Foram vocês que fizeram esses mapas aqui? Ah, parabéns Tá muito legal Eu amei De nada, tchau Tchau, menino A Mônica tá gostando de você Seu calequinha O que ele falou, menino? O que esse... Nada Ele disse nada Falou Ai, mentira Dele É verdade Ela quer te dar um beijo Só cuidado pra ela não colocar o dente Entendo lá Sai fora do aí, maluco Sai, cebolinha Sai Tá bom Vamos embora Tchau, menino Tchau, menino Tchau Ai, ele é meio louco, né? Ele é bem legal Mas você nem sabe Ele é mais legal que você Ele também é mais legal que você Eu não disse nada Ai, eu vou pular daqui Ai, cebolinha Onde você deu? Gente, acabou de passar um cara Um cara num carro aqui Correndo Meu Deus do céu Mas, amores Agora a gente vai Para outro mapa Já vamos Uau Bom Chegamos aqui Na continuação Desse mapa Que é a parte 2 É maluco E é calo E é calo Que também é Alcooilis 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 Já notou como é que ele fala Fala de ser chata, galota É um Alcoo misturado E tu também Pior é tu que não sabe falar de leito Uau Opa Cebolinha Espírito 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 Ela está aqui no chão Olha para trás Aonde? Olha para trás, louca Eu estou olhando Olha Cebolinha está desmaiado Levanta, cebolinha Olha, cebolinha Levanta Levantei Você veio arrastando Deixa eu pegar o meu Shell Que plantos Vamos pegar esse Tem que ser esse Sobe, Mônica Subi Eu estou dizendo No carrinho, louca Sobe Pula dentro Já pulei Corre Espera por mim Maluco Uau Lá vem, amor Eu pensei que você ia Junto comigo No mesmo carrinho Não cabe, né, louca Ela é muito gordo Não cabe Só tu já ocupa o carrinho inteiro Não, não Chinchinhola Ai, você sim com o seu cabelo Saltando Opa Saltei no buraco Ai, meu Deus Ai, ai Que loucura, meu senhor Você está me vendo, cebolinha Estou, estou vendo Um ponto gordo Ai, eu estou preso Ai, que deu Aonde? Ó Caiu Pode descer, folgada Ai, eu queria ficar descansando Ai, a princesa queria descansar agora Ai, eu vou ali naqueles arco-íris Agora a gente tem que vir aqui Só que tem que ir nadando, tá? Ai, eu não sei nadar, não Vem Não pode pisar aqui, tá? Aonde? Vem Sovem Ai, meu Deus Como é que pode? Gente Eu aprendi a nadar agora A Mônica parece uma filina Um sabo louco Nadando Que coisa feia Ó, maluca Está chegando Olha aqui as minhas potinhas Vila Você está nadando, né? Tu tem que vir lá Pra onde? Você vai bater a cabeça É isso Ai, meu Deus Ela não sabe nem vir lá Eu estou indo Cusquedo Está amarrado Em nome do Senhor Eu estou chegando Estou chegando Estou chegando Estou chegando Estou louca Cheguei Vem Eu estou te espelando Mas eu não vou espelar muito Ai, então Ah, calma aí, né? Cebolinha Já sentei aqui Que legal, né? Tchau Olha que aí, Cebolinha Super tranquilo Eu também estou Deixa a vida te levar A vida leva tu Já leva eu Eu estou deixando a vida me levar Nossa, que legal, né? Nossa, que legal, né? Isso aqui Nessa bolinha Muito, muito, muito E agora? A gente vai escorregando de novo Pega Vai, sobe Gente, ela é uma lelda Opa Cheguei Estou atrás de você Deixa eu ver Ai, você está aí É verdade Acelerou 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 Meu coração Aceberê Aburê Vai Relaxa Ai, socorro Meu Deus Eu vi a Mônica caindo, gente Onde que eu vou parar? Ai, gente Que loucura isso aqui Eu estou monta Onde estão? O meu carro até tomba Bolinha Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ai, então quer dizer que você veio aqui só pra me ver Mentira Ai, como você é apaixonada por mim Você, Bolinha Onde é que você está? Aqui Cheguei Cheguei Vamos lá, gente Vamos lá, galerinha Agora, o próximo é, é, é um caute Vai, entra Opa Tá bom Vai lá Ah, você não vai comigo Ai, socorro Você me deixou sozinha, Cebolinha Estou indo Relaxa 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 Tá muito legal isso aqui, Cebolinha Aham Tá muito divertido É um trenzinho Piuí, tic-tac Piuí, tic-tac Piuí, tic-tac Nossa, gente Colorido Vou colorir a vida com a minha beleza Ponto Olha aqui Meu Deus Jesus amado Que legal, que loucura Loucura, loucura, loucura Gente, que coisa louca O que está acontecendo Sai da frente, Cebolinha Ah, Mônica está bem louca Pelo suado Acho que o carro dela está com problema Olha, mãe Olha, que legal Ai Ai, meu Deus do céu Mas, meus amores Agora A gente vai pegar aqui um carro gato Que é isso Aonde? Olha aí, Cebolinha Eu vou pegar também E nós vamos subir até lá Só que vai demorar cinco horas Então vamos fazer o seguinte Se vocês querem a continuação desse vídeo Para descobrir o que tem no final Desse negócio de acolhidos Aqui dessa roupa Deixe seu like Se inscreva no canal E também Ative o sininho Da notificação É isso aí, amores Muito obrigado Por ter assistido o vídeo até aqui Um super beijo Um super queijo E Tchau Vamo Tchau 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 Tchau